Tem que falar isso hoje, mas infelizmente vou acabar falando amanhã também. Acidentes. Nessa madrugada, um carro, olha esse carro aí, gente! Esse carro caiu num córrego próximo ao shopping de Varginha, na Alameda Otávio Marques de Paiva. Segundo os bombeiros, além do motorista, outras três pessoas estavam no carro. Uma jovem de 19 anos e um rapaz de 29 anos foram socorridos e levados para o Hospital Bom Pastor, em Varginha, com ferimentos leves. Os outros dois ocupantes não ficaram feridos. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tinham sinais de embriaguez. As causas do acidente não foram informadas.